Primeira semana passada, chegou para a gente aqui o patrocínio, as câmaras e para as mais portáteis. É uma câmara pequena, uma bode de cama, uma câmara corporal, o Policial Militar coloca essa câmara no bolete, que ele trabalha na rua, da área, e a partir dali ele tem condição de gravar as imagens de qualquer ocorrência que ele participe, que ele atenda. Essas câmaras foram adquiridas pelo governo do estado e estão à disposição em toda a cidade, que é a sede de batalhão, agora é o caso de patrocínio. Nós temos aqui câmaras para atender 16 policiais militares, então se aquele turma de serviço tiver um efetivo que não passe desse número aí, os policiais poderão estar com câmaras. Se tiver um efetivo maior no caso do policiamento de evento, onde há uma concentração, aí nem todos estarão com câmaras. A gente vai priorizar que os comandantes de cada equipe possam usar esse equipamento.